A ansiedade pro jogo é enorme. Foi uma semana cheia de expectativa. Finalmente, chega a hora da verdade. Qual o seu palpite pra hoje? Já já te conto. Boa noite pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports. Vamos nessa! Mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo, que seja um grande espetáculo. E você sabe, eu sou o Gustavo Vilani, o narrador do game, e comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. E hoje o jogo promete e vai ferver. É Petro Luplo e este contra o Atlético Mineiro. Acho que vai ser uma partida legal de acompanhar, Vilani. Tô esperando um jogo aberto, com os dois lados buscando gol. Essa é a escalação do Petro Luplo e este. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Olha o galão da massa na tela pra você! Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo. Hulk! Gol! A rede balança, ele vai pra festa, pra cara aberto. Tá aí na telinha de novo. Foi muito bem nesse lance. Mesmo com a marcação chegando junto, conseguiu finalizar e com muita felicidade. O técnico tá feliz da vida com o gol. Eles tão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles, Vilani. O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles, Vilani. Dividida limpa. Arana com a bola. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Vai bem, desarma na defesa Foi falta, mas tem vantagem A bola não para Arana Bernard Franco Ele desce pro ataque na moral Recebe Berdar Mantenha a posse, procure espaço Eles ficam lá atrás no campo de defesa Chamando o adversário Com um desarme na defesa Sem falta Hulk Que medida de bola Saiu pra fazer a defesa Não se intimida Arrojado o goleiro na hora H Faltou um pouquinho Lateral Acerta o árbitro Dá vantagem Volta a origem da jogada E aplica o cartão Caio, era pra amarelo, Caio? Era sim, Vilani Cartão bem aplicado E ele deixou seguir o lance Perfeita arbitragem Perderam a bola Perderam a bola Subiu a placa Teremos mais um minutinho de acréscimo Hulk Manda Pro meio da área Atento no lance Faz a defesa Atento no lance E Caio Mandou bem na primeira etapa, não? Fez o gol que deixou o time à frente no placar Tá fazendo toda a diferença Nessa vitória até aqui Tchau, tchau, tchau Apita o árbitro Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Usa o corpo como se fosse escudo Leu bem Se posicionou e cortou a bola Hulk O coro come na casa do Noca É agora Rouba limpo Rodrigo sem pênalti Na área de defesa Rodrigo batalha Hum, passe errado Lateral marcado Jogo parado Substituição E os times vão mexer ao mesmo tempo Retoma a marcação Bem na bola Chegamos a marca de 15 minutos Conduz Conduz na moral pro ataque Hulk Atenção Atenção, cruzamento Hulk Gol Dois gols de vantagem no placar É tiro, porrada e bomba Vale a bola Vale a pena a gente ver esse replay Foi um bom cruzamento pra trás E aí escolheu a bola E aí escolheu a força e se deu bem Pegou muito bem na bola E guardou Gol de quem não se intimida Quando tá cara a cara Tá aí o treinador e agora bateu o desespero O time tá perdendo feio A marcação tá errando demais E esporte se informa Dois a zero no placar Arbitragem em cima do lance Deu, falta Toca, entrega a bola Bola de presente Hulk Franco Recebe Hulk Em combate ele protege Segue com a bola no ataque Ele prende a bola no ataque Que defesa fantástica Tem substituição nas duas equipes A batalha travada na área técnica também Zaratio Gol Pressionado ainda assim Ele vai bem no lance Caio Ribeiro Sobrou confiança A marcação tava em cima Mas ele soube se livrar dela Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com uma grande atuação do seu time Vai pintando goleada 3 a 0 Bola recuperada Sobra campo pra ele jogar Pode carregar pela ponta Falta Arbitragem viu e deu O jogo tá parado Vai subir a placa Temos substituição Todo mundo lá atrás Só esperando a hora certa Do contra-ataque Tic-tac, tic-tac O tempo passa Vai acabar o jogo Vitória tranquila E fora de casa Até aqui Caio Fizeram prevalecer A sua força ofensiva E não perdoaram As falhas da marcação adversária A goleada hoje É mais do que justa Pelo volume de jogo E pela eficiência Do ataque Vilani Vamos ter mais 3 minutos De bola rolando Cruzamento Cruzamento Pro meio da área Tenta segurar Tem sobra Na hora H Que bloqueio Deu pra conta Terminou Com vitória Fora De casa Foram superiores Em campo E souberam Controlar Bem o jogo Realmente Fizeram Uma atuação Muito consistente Hoje Hoje Foi o dia dele Sensacional Caio A gente só pode Elogiar muito A participação dele Na vitória De hoje Vilani Meteu 2 gols E infernizou A defesa Adversária